Bom dia a todos. Nós trazámos muito mais este trabalho hoje. Estamos aqui uma manhã ainda longa e com intervenções muito interessantes. Queria, por exemplo, tudo, agradecer a vossa presença neste seminário e vou fazer uma breve intervenção para a abertura, mas desde para o final e vou dar a palavra a todos os meus colegas, e depois de meios, primeiro, na apresentação da Ação Nacional, e pedidos para o período de deputação, dar-lhes a palavra, pelo grato das senhoras, o senhor David Montalado Esquerdo, e depois, no final, já encerro a atenção da abertura, pelo que procedemos ao início dos trabalhos. Bom dia a todos. Eu estou em apresentação da senhora diretora da Segurança Social de Beja, que não pode estar presente. Eu sou a senhora Matias, sou assistente social, e é com muito gosto que estarei aqui durante o dia para discutir estas questões da pobreza. O seminário tem que ter uma pobreza e inovação, e eu acho que no circunstancialismo em que vivemos, ou de facto inovamos e qualificamos, ou, eu sou muito informal, andamos a chover no molhado. A Segurança Social tem respostas que acordem à pobreza, tanto através das prestações, como dos apoios sociais, como dos equipamentos sociais a quem nós pagamos para fazerem as observações, e estou-me a lembrar que não podíamos deixar passar o dia todo sem nos lembrarmos que as instituições de idosos tão pouco qualificadas. O que é que poderemos fazer para dignificar a vida dos idosos nas instituições? Estamos a falar de pobreza. Eu sou muito sensível mais agora, porque eu tive a minha mãe numa instituição, ela faleceu há três semanas, e de facto a instituição onde a minha mãe esteve, e é onde eu aprendi muito, não tem nada a ver com práticas que eu vejo em muitas instituições que conheço, e isto só tem a ver com práticas, não tem a ver com recursos económicos. Portanto, é uma área de escuridão. Estou-me a lembrar, por exemplo, das crianças. Nós estivemos aqui há cerca de um mês a discutir o problema das minorias étnicas e também das crianças em risco, e uma questão também é que papel temos nós na formação e na proteção destas crianças que são ligando o que é preso injustamente porque a mãe inventou uma história a dizer que ela era abusadora, de uma menina com 12 anos que tem uma gravidez e não sabe o que é que há de fazer com ela, do papel das CPCJs que, quando há um acontecimento destes, apareceu alguém na televisão a dizer, para desculpar o Estado e toda a gente, o pai, esta criança estava sinalizada. Eu, sinceramente, não sei e não utilizo essa palavra. Eu posso ter um canto e estar sinalizada, mas se não o tratarem morro do canto, é o que estamos a fazer às crianças que só estão sinalizadas e não estão acompanhadas, não vale a pena utilizar essa palavra. Eu não utilizo. Podemos dizer, a criança tem um processo neste serviço, certo? Agora, está sinalizada, para mim, não é nada. Portanto, eu estou muito disponível para discutirmos durante o dia, e também para responder por parte da Segurança Social qual é a nossa intervenção. Também gostaria só de dividir o papel das Cantinas Sociais, que são uma situação de emergência e que penso não poderão demorar. E, na verdade, não porque as pessoas não precisem, têm que ter outras alternativas de apoio do que comer a sopa dos pobres. É disto que estamos a falar. Há pessoas que têm vergonha de comer às cantinas. Há outros que vão, indevidamente, nós já discutimos isso em reuniões mais pequenas. Mas, na minha perspectiva, nós não podemos é fazer uma festa quando abrimos uma cantina social. Uma cantina social, a abertura é um sinal de pobreza. E toda a gente faz uma festa quando inaugura uma cantina social. Portanto, vamos entender como uma necessidade emergente e não como uma resposta digna. Na minha perspectiva. Pronto, era isto basicamente. Estou aqui disponível no dia inteiro, para depois também ir à OVPJ. E, pronto, para falar sobre as questões que quiserem a lutar. Obrigada por nos terem convidado. Mais uma vez. Muito bom dia a todos. Eu também estou aqui em representação do Sr. Diretor desta escola, Escola Superior de Educação, que, por razões da agenda, não pôde marcar a presença. Tenho que agradecer a presença de todos e dizer-vos que nos congratularmos bastante por terem escolhido este espaço para discutir estas questões da pobreza e para refletir sobre elas. Como a minha colega Fernanda disse, e muito bem, E, evidentemente, eu penso que todos somos poucos para atender as expressões da questão social que estão a aumentar de uma forma exponencial. e eu penso que é preciso, é preciso ter sensibilidade para olhar para essas situações e para todos encontrarmos uma resposta que seja plausível e que dignifique o ser humano. E nós, curso de serviço social, como sabem, eu sou coordenadora do curso de serviço social nesta escola também, e para os amigos, em especial, eu chamo-vos a atenção a que hoje ser discutidas questões de veras importantes. Começa por um estudo realizado pela nossa colega doutora Ana Isabel Fernandes, que nos vai apresentar um resumo do que foi a tesela do experimento. Estejam atentas, é muito importante, ok? E, evidentemente, como diz a Fernanda também, nós entendemos que é preciso inovar, é preciso empreender. Porque, evidentemente, se nós olharmos para a pobreza como algo que temos de nos afastar da mesma, não é porque a maior parte das pessoas lidar com essas questões não é fácil para elas, nem toda a gente tem jeito e tem condições para atender a essa situação, obviamente, nós não estamos a fazer trabalho nenhum, nós não estamos a inovar coisa em cima nenhuma. Mas, evidentemente, vão ser aqui discutidas muitas questões interessantes, e penso que a mesa redonda da tarde também é de veras importante, apelo à vossa presença também da parte da tarde, não deixem-me de ir, e, obviamente, eu sou parte interessada também do processo, por todas as razões e mais alguma, e tenho que agradecer à IAPRA, portanto, o facto de ter organizado este seminário, e dar-lhes os parabéns, não só pelo tema, mas por as pessoas que convidam para o país, e por nos ajudarem a respeito a estas questões. Muito obrigada a todos. Aplausos 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 para o Instituto de Segurança Social durante muitos anos e a sua experiência, e que hoje também continua como membro adnivaldo e de ativo, responsável por um ativo de Lisboa, da rede europeia e do progresso. Mais um exercício para estar bem presentes. Depois deste ano, também todos, a rede europeia, como sabem, trabalham em rede. Pensamos que, como é exibido, e dizia aos meus alunos, o laser só gosta de ter concentração de luz com os dispersões afetadas. E por isso temos que nos juntar mais fortes. E o próximo deputado de comentário de apoio também vai estar muito orientado com a parceria. A janeia é cada um de fazer a sua comunidade de luzinha, mas pensam que os modelos antigos que chegavam e discutiam, porque vai ser muito orientado para não haver várias repetições, mas enfrentar na relação de um problema. E por isso temos que gostar de passar também a trabalhar mais em concertação de esforços para ultrapassar o que não é a comunidade. E por isso deste ano, este ano, estamos atentos a tudo que vai ser falado sobre esta matemática de grande medida. E aí Obrigado.